Pescar e passear totalmente integrado à natureza. O Kayak Bruden Safari foi projetado para proporcionar total segurança, tanto em passeios quanto em pescarias, com superestabilidade e boa resposta nas remadas. Possui exclusiva cadeira anatômica em polietileno e soluções inteligentes para o pescador, como porta-varas e porta-trecos. Compartimento de proa com tampa e amplo compartimento de polpa, além de suporte para o motor de polpa. Com largura de 91 cm, sua estabilidade é tanta que é possível ficar de pé no Kayak, para a prática de pesca esportiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL